coordenadora dessa sala. Então, hoje nós teremos seis apresentações. A avaliadora da nossa sala se chama Mariana Zandomenico. Está presente, Mariana? Estou sim. Boa tarde. Então, nós queremos exigir boas-vindas a todos os alunos apresentadores, a avaliadora Mariana, os orientadores também que estiverem presentes, e também se houver algum ouvinte, seja presente aqui para poder prestigiar os trabalhos. Bom, primeiramente eu vou explicar como vai acontecer a dinâmica das apresentações. Cada trabalho tem até oito minutos para ser apresentado, e depois disso, será somado mais cinco minutos no momento de avaliação, lembrando que é o tempo limite. E nós também pedimos para que todos os alunos que estão presentes aqui na sala fiquem presentes até o final. Não saiam, para que também possam prestigiar a apresentação dos demais alunos. Também nós pedimos para que vocês já deixem aberto no computador de vocês o slide da apresentação, para que caso haja problema com o aluno na frente de vocês, vocês estejam com mais fácil acesso às suas apresentações. No momento da apresentação, nós pedimos aos alunos que abrem sua câmera, para que nós possamos interagir melhor, conhecer você, para que nós possamos até entender melhor a explicação do seu trabalho. E também vou disponibilizar no chat dessa sala de apresentação um link onde vocês devem assinar a lista de frequência. Essa lista de frequência será somente para os apresentadores dos trabalhos. Então, dito isso, nós vamos começar as nossas apresentações de hoje. E eu vou convidar a aluna Daniele Ribeiro Pandini para apresentar o seu trabalho. Daniele, você está aí? Boa tarde, tudo bem? Você já pode ir aí colocando a sua apresentação. Eu não te ouço, Daniele. Agora acho que foi. Isso, agora eu estou te ouvindo. Você pode já carregar a sua apresentação, compartilhar a tela com a gente, por favor. Uhum. Vocês conseguirem ver? Ainda não, está carregando. Agora abriu. Daniele, você tem oito minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, está bem? Tudo bem. Pode começar. Boa tarde, gente. Meu trabalho de iniciação, eu fui orientada pela professora Adriana, juntamente com a aluna dela de mestrado, e nós fizemos um trabalho baseado na atualização e ampliamento do levantamento da geração de resíduos sólidos orgânicos em um campo do IFES e sua importância como componente da construção de indicadores de sustentabilidade. Primeiramente, eu queria justificar que, por conta da pandemia, a gente teve que fazer algumas alterações. A gente teve um foco maior nos resíduos verdes, ou também comumente conhecidos como os resíduos de jardinagem. Esses resíduos, eles são compostos por aparas de poda, de árvores e arbustos, galhos, folhas de varrição, poda de grama, no geral. E aí foi feita, primeiramente, uma revisão sistemática sobre os métodos de gerenciamento desses resíduos que já são utilizados em outras instituições de ensino. Também foi feito o mapeamento das áreas verdes do IFES Campus Vitória. E a gente também atribuiu as contribuições dessas áreas dentro da instituição de ensino. O objetivo geral foi realizar alguns estudos sobre essa geração e destinação dos resíduos verdes dentro da instituição de ensino. E com objetivos específicos, por conta da pandemia também, a gente teve que relacionar alguns outros pontos, como a participação no perfil do nosso Instagram, a Biotex, onde a gente postou algumas informações de cunho educacional, tanto para alunos, quanto para a comunidade ao redor. E aí a gente também tem a elaboração da revisão sistemática sobre o tema. Também foi feita uma atividade prática dentro da minha própria casa, sobre segregação e monitoramento dos resíduos sólidos. Também foi elaborado um protocolo de sensibilização para os colaboradores da jardinagem do IFES. E foi feito um mapeamento das áreas verdes do Campus Vitória. Os materiais e métodos para o Instagram, a gente utilizou primeiramente a ferramenta Canva para produzir os modelos das postagens. E as postagens tinham temas relacionados à saúde, meio ambiente, práticas sustentáveis e outras. A revisão sistemática foi feito um levantamento bibliográfico sobre o gerenciamento desses resíduos nas instituições de ensino. E para a triagem, a gente utilizou o método Prisma, que é um método bem indicado para fazer essa triagem na revisão sistemática. Para o protocolo de sensibilização, a gente elaborou um modelo inicial para apresentar para esses jardineiros. E para o mapeamento das áreas verdes, a gente teve acesso à planta de locação do IFES. E com isso, a gente pôde fazer uma localização das áreas e a identificação dos potenciais geradores de resíduos verdes. Entrando nos resultados já do Instagram, a gente teve mais de 35 publicações no Instagram sobre esses temas relacionados à educação ambiental. Aqui está o nosso Instagram, nas fotos. Convido até todos vocês a entrarem na Biotex IFES. Sobre a nossa revisão sistemática. O método Prisma, que eu já falei anteriormente, ele é composto por quatro etapas. Etapa de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Em cada uma dessas etapas, os documentos foram triados. A busca deles foi feita na Base Scopus e no Google Arcadêmico. E primeiramente, a gente teve 266 resultados, que a partir dessas fases da triagem, a gente teve 14 documentos incluídos no nosso estudo. De resultado, a gente obteve que a maior parte desses resíduos verdes, eles são quantificados de acordo com o seu volume, sua massa. A massa é monitorada através de balanças comuns. E o volume através de sacos plásticos e também caçambas de caminhão. E a destinação final encontrada nesses estudos, a maior parte já é levada para a compostagem, que é um dos métodos mais indicados. Mas aí também temos o biodigestor e ainda tem uma parte que é levada para o aterro sanitário. Sobre o protocolo de sensibilização, a gente finalizou a primeira etapa, mas ele ainda vai ser aperfeiçoado para ser utilizado em uma atividade presencial com esses jardineiros. Para a gente discutir sobre as potencialidades desses resíduos e também para entender como que funciona a gestão por parte deles. E o mapeamento das áreas verdes, a gente conseguiu a planta do IFES, e aí a gente conseguiu colocar com a legenda aqui onde tem a presença dessas áreas verdes e, consequentemente, de seus resíduos. E aqui a gente tem no IFES Campos Vitória mais de 13 mil metros quadrados de área verde. Então, aqui na tabela ao lado, a gente tem um parâmetro desses resíduos que são gerados em cada uma dessas áreas. Esse trabalho do mapeamento dessas áreas verdes, ele foi aceito no segundo Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, o COBSET. Aqui a gente tem algumas fotos que tem no nosso trabalho, das áreas verdes do IFES. A gente também está com um trabalho submetido à revista eletrônica em gestão, educação e tecnologia ambiental. Esse trabalho aqui é sobre a revisão sistemática que foi feita. E, para concluir, a gente tem que esses resíduos de áreas verdes e o seu mapeamento, ele tem um grande potencial a ser explorado na realização das ações sustentáveis nos aspectos ambiental, sanitário, econômico e social também. E aí eu quero agradecer a CNPq pela bolsa concedida, pela oportunidade, e também a minha professora Adriana, orientadora, e a Yasmin. E é isso. Muito bem, obrigada, Daniele. Agora nós vamos abrir para o período de avaliação. Mariana, você tem cinco minutos para fazer suas considerações. Está ótimo. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Parabenizo pelo trabalho. Obrigada. Sabe que nesse momento pandêmico é muito difícil manter pesquisa e tudo, mas te parabenizo. E uma coisa que eu fiquei na dúvida, você chegou a ver qual é a destinação desses resíduos que são gerados pelo IFES Vitória? Então, a gente está iniciando agora a segunda etapa, essa parte, essa parte que eu apresentei agora foi da primeira IC, agora eu continuo com a professora Adriana, a gente está com a segunda etapa, e aí a gente já teve a primeira visita com jardineiros, inclusive foi ontem, e sim, a gente viu que a maior parte desses resíduos, eles são destinados para o aterro sanitário, mas tem uma pequena parte que é usada na compostagem dentro do campus, e a gente vai trabalhar com isso agora. Sim. E esse trabalho vocês pensam em expandir para outros campos? Porque eu vim do IFES Santa Tereza, eu formei lá, e lá a gente vê que tem uma geração de resíduos muito grande, de grama, de tudo isso. Vocês pensam em fazer essa... Ver o que é feito com esses resíduos de outros campos também? Então, a ideia inicial agora, no momento, é ver dentro do nosso campus, o campus Vitória, e aí, dependendo dos resultados que a gente vai ter, pode ser uma boa para começar com a professora e ficar interessada em um projeto. Ah, sim. Então, seria isso mesmo, Clarissa, Daniela, muito obrigada. Obrigada, Mariana. Até. Antes de nós irmos para a próxima apresentação, já vou pedir à aluna Gabriele para abrir sua apresentação. Obrigada mais uma vez, Daniele. Obrigada. A Gabriele já pode carregar a sua apresentação e lembrar vocês que aqui, no chat da sala, eu já disponibilizei a lista para vocês assinarem, registrarem a frequência de vocês, tá bem? Gabriele, você está na sala? Está sim, estou abrindo aqui. Tudo bem. Obrigada. Vocês estão vendo? Ainda está carregando. Por favor, você abra a sua câmera. Estamos vendo a sua apresentação. Está vendo? Está muito bem. Está apresentado, vamos? Está bom, tranquilo. Posso começar? Bom, boa tarde a todos. A minha apresentação vai ser sobre a utilização de suco de abacaxi, papaina com vinagre, refrigerante à base de cola e vinagre, como base para a corrosão na conflicção de peças anatômicas, utilizando o método da angioplastia. Os autores do trabalho são eu, Gabriele Márcia, e o meu professor orientador, Claudio Barberini, Camargo Filho. Deixa eu ver se aqui. Bom, fazer o uso das peças anatômicas é uma coisa muito importante para algumas disciplinas, como anatomia e disciplinas gerais de ciências biológicas e de medicina, enfim, porque ter esse contato maior com objetos de estudo, a gente consegue visualizar melhor, a gente tem um aprendizado melhor. E essa técnica do preenchimento cavitário, ela é feita com a inserção de látex em estruturas como vasos sanguíneos e brônquios, isso sem que o aspecto geral da peça seja alterado, e após todo esse preenchimento dos sistemas, é feita a corrosão do tecido que a gente vai utilizar. O ácido clorídrico, ele é a substância mais utilizada para corrosão, né? Porém, ele é um ácido, então ele pode provocar acidentes, ele pode, quando você está manuseando ele, ele pode provocar acidentes. Ele também é um ácido mais caro, e ele é de difícil aquisição por conta dele ser utilizado na fabricação de drogas ilícitas. E o projeto, ele vem para tentar trazer outro método de corrosão, que no caso, os que a gente vai testar, vai ser o suco de abacaxi, o vinagre de álcool, mais a papaina, o vinagre de álcool sozinho, e o refrigerante à base de cola. O projeto, ele quer que ocorra uma observação de uma maneira mais clara das estruturas do sistema circulatório, desse modo, então, tornando mais fácil essa observação e também o estudo desses tecidos. Aqui? Oi, foi. Bom, ele tem como objetivo realizar o desenvolvimento de uma metodologia com substâncias mais acessíveis e mais seguras, fazendo a substituição, então, do ácido clorídrico para a corrosão das peças anatômicas, e também determinar esse tempo de corrosão das substâncias no coração e no rin, das substâncias, no caso, o refrigerante, o vinagre e tal, e fazer também a determinação se essas soluções são eficazes para o preenchimento das cavidades na técnica de angioplastia. Ok, vou dar uma explicadinha mais ou menos como funcionou. Os tecidos que a gente usou foi rin, suíno e coração de galinha. O rin, ele foi cortado em cubinhos de 3 centímetros e o coração de galinha, ele foi utilizado inteiro, porque ele é pequenininho, e as peças, elas foram pesadas e colocadas em potinhos com 250 ml de cada substância, ou seja, 250 ml do refrigerante à base de cola, 250 ml do vinagre, do suco e do vinagre mais a papaina. E todas as peças foram completamente submersas nessas substâncias. Como funcionou o suco de abacaxi? A gente macerou a polpa e a gente, dessa maceração da polpa de fruticência, a gente descartou a coroa e o miolo, a gente só macerou a polpa e pegou 10 ml, a gente coou e pegou 10 ml desse suco e adicionou 240 ml de água, e isso foi a primeira substância que a gente submerdiou as peças. O refrigerante à base de cola e o vinagre de álcool, a gente não alterou nada, ele foi do jeito que a gente comprou. E a papaina, a papaina no caso, a gente fez incisões na casca do mamão verde, a gente recolheu esse látex que saía, a gente juntou 10 ml de látex, mais 20 ml de água e 3 gramas de sal. A gente fez uma centrifugação e desse líquido a gente conseguiu 26 ml de papaina bruta e a gente só utilizou, e a gente utilizou 5 ml da papaina bruta, mais 245 ml do vinagre de álcool que a gente fez essa mistura. Aí eu vou dar uma ficada aqui nesse fluxograma. Aqui, a gente teve 6 repetições, certo, de cada um, ou seja, seriam 4 tecidos, 4 variáveis, que são essas, mais 2 tecidos e 6 repetições de cada um, totalizando assim 48 amostras no final. As amostras, elas eram observadas a cada 2 dias e a cada 7 dias a gente trocava essas amostras por conta de serem perecíveis, Então, elas estragam, elas estragavam, não, perdão, elas perdiam a eficiência delas. E isso ocorreu até que o processo de corrosão fosse completo. Tá? Vou dar uma... Deixa eu só puxar a câmera pra cá. Eu não estou explicada nesse gráfico agora. Bom, de todos os que a gente testou, o único que não funcionou foi o coração no vinagre. O coração no vinagre, ele ficou... No primeiro dia, ele estava pesando 11 gramas e no sétimo e no décimo quarto, ele estava com 13. Ou seja, aconteceu um aumento no peso e um aumento da estrutura, ele ficou maior também. Então, a gente descartou, ele não funcionou e a gente descartou essa peça. O do vinagre no vinagre, ele funcionou, ele ficou 7 dias somente, começou com 14 gramas, depois, no sétimo dia, ele já estava completamente corroído. Refrigerante também funcionou bem, estava o refrigerante no coração, né? Ele ficou no primeiro dia com 12 gramas, no sétimo já estava corroído. O rim no refrigerante funcionou, mais ou menos, porque ele ficou uma semana e corroeu. E uma das repetições, que continham 3 pedaços de rim, ela demorou 2 semanas, mas ela também funcionou, só demorou mais. A do suco de abacaxi e do rim, tanto no coração quanto no rim, ela demorou 2 semanas. Ela ficou 14 dias, mas funcionou também, corroeu dentro dos 14 dias. E o vinagre e a papaina, no coração e no rim, ele funcionou super bem. Ele demorou uma semana, foi com os melhores resultados. E a gente pode observar, assim, que todas funcionaram, com exceção do rim, ruim não, perdão. Com o coração no vinagre de álcool, porque a peça inchou e ela só aumentou de tamanho e ficou mais pesada. Então, não ajudou, não corroeu, não funcionou. E a melhor, com os melhores resultados, foi o vinagre e a papaina no coração e no rim. Tá bom? Passar aqui. Tá. O vinagre de álcool, na composição dele, ele tem um ácido acético. E a papaina, ela é uma enzima digestiva, né? Que auxilia na digestão. Ou seja, talvez essa junção do ácido acético com essa papaina, que é uma enzima digestiva, tenha auxiliado nesse processo melhor de corrosão e logo em melhores resultados, por ser o que deu mais certo. Aí tem aqui a imagem do coração e do rim nesse processo de corrosão. Passar. E concluindo assim, a gente pode concluir que o suco de abacaxi, o refrigerante à base de cola e o vinagre de álcool mais a papaina, todos foram eficientes, sendo a papaina e o vinagre de álcool os mais eficientes. Todos foram eficazes, cumpriram o processo de corrosão dos tecidos do coração e do rim. Sendo assim, é possível realizar a substituição do ácido clorídrico em peças anatômicas na técnica de angioplastia, tornando a técnica, então, mais barata e mais acessível, por conta do ácido clorídrico ser... de difícil manuseio, pode ocorrer acidentes e ele é mais caro e de uma difícil aquisição, por conta do que eu já tinha mencionado, das drogas e usado na fabricação. E eu vou encerrar, gostaria de agradecer ao IFES, como já alegre, pela oportunidade da realização, ao meu professor orientador, aos meus colegas de laboratório e ao Museu de Zoologia do Caparó, que foi ao início de tudo isso que aconteceu. Então, experimento um minuto e eu quero ir. Obrigada, Gabriele. Agora o seu trabalho passará pelo processo de avaliação, tá bom? Tá bom. A Mariana vai fazer algumas considerações. Tranquilo. Boa tarde, Gabriele. Parabéns pela execução do trabalho. Eu queria saber se durante o desenvolvimento do trabalho, você percebendo, né, durante o experimento, você mudaria alguma coisa na sua metodologia, tipo assim, em questão de concentração, de produto, de tempo de observação? O tempo de observação, eu acho que foi tranquilo. Talvez se a gente colocasse, por exemplo, na da papaina, um pouquinho... Porque já foi uma... Funcionou, né? Papaina mais demais. Mas se a gente colocasse, talvez, um pouco mais da papaina bruta, talvez fosse um processo mais rápido, mas eu acho que funcionaria da mesma forma, só talvez adiantasse um pouco. Entendi. Nos outros, como não teve alteração e o do vinagre puro não funcionou muito bem, não teria muito o que alterar. Aham. Ah, então tá ótimo. Seria só isso mesmo, o apaixonamento. Tudo bem. Tá bom? Oi? Vamos, então, para a nossa... Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriela. Andréia, você é a próxima a apresentar? Você já pode carregar a sua apresentação? Boa tarde. Eu que vou apresentar. Lorena, ela acerta, não vai ser a Andréia. Carregue a apresentação para a gente, por favor. Obrigada, Gabriela. Abriu aqui a tela do seu computador. Você pode colocar no modo de apresentação, no PDF? Vou colocar. Oi? Tudo bem, Lorena. Agora você tem oito minutos para fazer a sua apresentação, tá bom? Gente, tá valendo. Então, eu faço parte da residência, né? Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu faço parte da residência no IFES Campos de Alegre. E eu vou estar apresentando para vocês uma aula que a gente deu presencialmente na Escola Estadual de Jerônimo Monteiro. O tema da aula foi Aspectos Quantitativos das Transformações Químicas. É de fundamental importância que sejam estudadas as transformações químicas e a importância de cada uma delas, né? Serve de base aí nessas séries finais do Fundamental 2, para os alunos, há uma aula sobre as transformações químicas, que são as ações que resultam na transformação e formação de novas substâncias, que são originadas a partir de substâncias que foram submetidas a alterações de suas características iniciais, que são chamadas de reagentes e os materiais finais chamados de produtos. Os objetivos da intervenção da nossa aula, né? Foi favorecer a compreensão dos alunos sobre as transformações químicas, analisar os diferentes tipos de transformações e a sua interação ao meio, despertar o interesse pela ciência por parte dos alunos e compreender a importância das transformações químicas. É importante que os alunos entendam a química como a ciência que estuda as reações que determinam as propriedades químicas das substâncias. Segundo Rosa, né? O estudo das transformações químicas faz com que haja um entendimento maior do impacto causado pelo avanço da indústria química e pode ser observado o conjunto de problemas que são gerados pelo lixo produzido pela sociedade capitalista moderna, por exemplo. Monte Meio também e Miranda trazem que é necessário que haja discussões em torno das explicações que são dadas às transformações químicas, de transformações químicas, evidenciando que essas podem ocorrer mesmo dentro da sala de aula. Então, a gente pode dar exemplos de transformações químicas, mesmo que seja dentro da sala de aula, e é importante esse ensino, essa aprendizagem dos alunos. Esse trabalho foi desenvolvido durante o programa Residência Pedagógica, né? Esse tema foi trabalhado com a turma do nono ano, do ensino fundamental, foi trabalhado de forma remota e de forma presencial também, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Jerônimo Monteiro, na cidade de Jerônimo Monteiro. A gente deu essa aula presencialmente na escola para os alunos, mas a gente também fez o planejamento dela, assim como outras aulas que a gente planejava semanalmente. Nesse planejamento, a gente fazia um texto explicativo que contém todo o conteúdo referente da matéria. A gente elabora também um slide que serve para reforçar e para completar as informações, e esse slide também é usado durante as aulas, sejam elas online ou presencialmente, pelo professor. E a gente elaborava também um banco de atividades que serviam para fixar o conteúdo. Os textos, as atividades e os slides eram sempre entregues ao professor, nosso preceptor, e posteriormente ele passava essas atividades, a aula em si, para os alunos, tanto presencialmente quanto online. Essa aula que a gente realizou presencialmente na escola foi no dia 11 de junho, e a gente teve o contato presencial com esses alunos do nono ano. A nossa aula, como eu já disse, tinha como tema os aspectos quantitativos das transformações químicas, e a gente utilizou auxílio de slides para realizar essa aula. E a gente fez também um experimento em sala para que os alunos pudessem visualizar uma pequena transformação química para que eles entendessem melhor. Então, como resultado, a gente teve um bom resultado alcançado, tanto com a elaboração e planejamento das atividades, quanto na aula, foram positivos. Os alunos tiveram uma participação boa durante a aula, e com a elaboração do experimento também, eles demonstraram interesse, parece que eles gostaram, e ajudou eles a entenderem melhor. Aí tem uma foto da gente durante a aula, e o uso das tecnologias tem facilitado a forma de aprendizado e de ensino, principalmente no cenário atual que a gente tem enfrentado. E passar para os alunos as atividades em slide e tudo mais, de forma online, é válido. Porém, ainda se faz extremamente necessário o contato direto com o professor, que tem sido feito de forma online e de forma presencial. Apesar das dificuldades, a gente obteve um resultado positivo e todos os nossos objetivos em si foram alcançados. A gente teve uma experiência positiva, né? E os alunos também, acredito, que tiveram. Foram bem participativos e tudo mais. A gente observou também uma diferença bem significativa quanto a trabalhar online e trabalhar presencialmente. Porque no online a gente sempre tem uma dificuldade a mais, né? Presencialmente é mais fácil, você tem um contato mais direto com o aluno, com o professor e tudo mais. E essa experiência não pode ser vivida remotamente. Ainda mais para a gente que faz a residência e que acha importante esse contato direto com a escola, com os alunos e tudo mais. A gente agradece a escola, né? Jerônimo Monteiro, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFS, Campos de Alegre, e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. E é isso. Obrigada, Lorena, pela apresentação. Agora nós passaremos ao momento de avaliação do seu trabalho. Mariana vai fazer as considerações dela. Oi, Lorena, boa tarde. Parabéns para vocês, seus colegas, pelo desenvolvimento do trabalho e pela aula. E eu queria saber como que você avalia essa experiência, né? De ter dado aula, tanto no presencial quanto no EAD, na sua experiência acadêmica e profissional. Você pode me falar um pouquinho? Eu acho que é muito importante para a gente que está ali fazendo a residência e estar como aluno, se formando na licenciatura. Acho que é muito importante para a nossa formação a gente ter essa experiência, ter esse contato com os alunos, porque a gente só entende de verdade quando a gente vai lá e faz, né? Então, a gente prepara as aulas e a gente entende mais como que é preparar uma aula. A gente faz as atividades para saber o nível de dificuldade dos alunos e tudo mais. Quando a gente vai na sala de aula e tem um contato direto com o aluno, a gente entende melhor como que é vivenciar aquilo ali. Então, acredito eu, tanto para mim, tanto para as minhas colegas que trabalharam junto comigo, que essa aula presencial, ela foi muito importante e de muito aprendizado para a gente também. Sim. E outra coisa, como você trabalha nos dois modelos, né? Tanto presencial quanto no EAD, você pensa o que poderia ser melhorado principalmente no EAD? Exatamente, a gente pensa, porque de forma online, você tem que pensar em outros meios que você pode levar para o aluno para ele ter um melhor entendimento do conteúdo que você está passando, né? Você não está ali com o aluno na sua frente, então isso te leva a pensar em outras didáticas, em outras técnicas que você pode aplicar nas suas atividades para você ter um melhor desempenho dos seus alunos. Ah, está certo. Muito obrigada, tá? Pelas explicações e pela apresentação. Tá bom, obrigada a vocês pela atenção. Agora nós vamos iniciar nossa quarta apresentação, que é o trabalho da Kimberly. Kimberly, por favor, carregue a sua apresentação para nós, por favor. Boa tarde. Eu que vou apresentar, Larissa. Vou alugar daqui. Beleza? Isso, eu. Deixa eu só... Aí liguei a câmera, deixa eu só colocar aqui para apresentar. Está vendo aí? Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Queria parabenizar aí todo mundo que apresentou. A gente também vai... Eu estou ajeitando a câmera aqui no canto para não ficar na minha frente. Nosso grupo, composto aqui pelo Alexandre, a Beatriz, a Kimberly e eu, Pedro Henrique, somos do IFG Alegre. Fizemos residência pedagógica na Escola Serena Rezende, que fica no Distrito Celina. E a gente trouxe aqui a aula sobre energias renováveis, que a gente deu de forma remota para a turma do nono ano. Então, a gente pensou na perspectiva de usar nessa ideia da aula de forma remota que a gente deu, quais as ideias que giraram em torno da aula e o que nós percebemos ao longo do caminho e como os alunos reagiram, né? Como foi o aprendizado do pessoal nessa empreitada aí que foi difícil durante a pandemia. Aqui a introdução. Eu vou tentar não ler muito para dar uma dinâmica maior, para ficar mais rápido, para não me alongar. A introdução, basicamente, é sobre por que falar das fontes de energia, principalmente com o pessoal em casa, uso de ar-condicionado, uso de computador, televisão ligado. Eu creio que isso deve ter, trago alguma demanda diferenciada, a gente não avaliou isso. Mas é importante falar sobre os recursos renováveis e não renováveis e a relação delas hoje com o avanço tecnológico, relação de custos econômicos e bem-estar social, tudo relacionado. Aqui dando destaque à energia solar e energia eólica, que tem crescido com os últimos anos. E tudo isso a gente foi repassando aos alunos durante a aula, foi trocando ideia e isso daí foi falado nessa primeira parte. Os objetivos principais da nossa intervenção usando essa aula foi alencar diferentes fontes renováveis de energia no Brasil. As fontes renováveis, destacar que elas são inesgotáveis, então sol, vento, água, usando da forma correta os métodos, vai dar para usar sempre, de forma a não agredir o meio ambiente. E as fontes de energia não renováveis não se renovam. Então, poluição, gases e tudo mais, essa questão da queima de combustíveis fósseis. Referencial teórico, basicamente, a gente usou estratégias voltadas a estratégias remotas, porque tivemos dificuldade de estar presente na escola para fazer aula presencial durante a pandemia. Então, teve que ter uma adaptação aí na relação professor-aluno, principalmente no contato durante os momentos de ensino. E a gente também teve que focar nessa questão do intuito do currículo escolar para poder seguir direitinho o regimento escolar, de acordo com o que a preceptora passava para a gente. Claro, usando tudo o que fosse possível para conseguir agregar o maior número de alunos a participar disso. Lembrando que na nossa região, alguma parte desses alunos, uma porcentagem deles é de zona rural. Então, acesso à internet e e-mails para poder usar nessa perspectiva, alguns alunos não conseguem estar presentes. A agência foi realizada de forma remota, como eu tinha dito. Devido às condições da pandemia, a gente realizou o Google Meet na maioria das aulas e nessa especial também. Os conteúdos trabalhadores tiveram base em livros, sites e tudo mais. Como resultado, a gente observou a questão da falta de participação dos alunos, os motivos principais foram a timidez de ligar a câmera, ligar o áudio para poder conversar durante a aula. E a questão da zona rural, a questão de ter o acesso mesmo à internet e o sinal ruim do local, às vezes, onde o aluno mora. Os outros demais alunos conseguiram participar, contribuíram com perguntas e comentários. E, no geral, a nossa atuação em relação à aula, ela foi bem produtiva para a gente estar aprendendo. Aí, tivemos as conclusões da aula, como foi desenvolvida, falando da energia renovável, foi tudo no padrão ali, a gente conseguiu desenvolver bem. Falamos de recursos energéticos e tudo mais, está escrito no texto aqui, não vou me alongar muito. E a gente agradece à escola Cirana Rezende por estar participando do projeto Resilência Pedagógica, ao IFES e ao nosso professor Larissa, que está presente também, faz parte do processo, ajuda a gente sempre possível, e as nossas referências. Eu queria destacar, não focando muito no conteúdo da aula, mas sim no acesso dos alunos. Em muitos momentos, a gente tentou fazer algum tipo de... usar alguma metodologia diferente para poder chamar mais atenção. Só que essa questão da participação ainda era um problema. Tinha dias que parecia um, dois, três alunos, por conta da comunicação, às vezes, ou realmente, por não conseguir participar, por conta da localização, de não ter acesso. E isso foi um dos grandes impedimentos que a gente teve durante esse processo aí, para poder estar mais próximo dos alunos. Mas, basicamente, é isso. Obrigada, Pedro. Agora, eu passo a palavra mais uma vez para a Mariana, para ela fazer as considerações. Pedro, parabéns para você e seus colegas pela execução do trabalho. Pela aula. E uma pergunta que eu ia fazer era a questão de como vocês poderiam melhorar, estimular essa participação dos alunos, mas você acabou explicando que a questão do acesso, às vezes, era dificultado, esse tipo de problema que realmente acontece de forma remota. Mas eu queria saber como que você avalia essa experiência de ensino no seu percurso acadêmico e profissional. Como isso vai influenciar na sua parte acadêmica, profissional? Repete seu nome para mim, por favor. Desculpa. Mariana. Mariana. Mariana, profissionalmente foi bom porque a gente teve que aprender a usar essas ferramentas novas aí, que estão sendo disponibilizadas. Google Meet, Google Doc, apresentação aqui, manda e-mail lá. Então, a gente teve que estar se adequando a isso daí para poder desenvolver melhor o trabalho. E em relação a ali a aula, ao momento, às vezes é um pouco desestimulante, para ser bem sincero, por conta de você estar ali, às vezes, empolgado com uma aula, você prepara ela, e o aluno acaba não conseguindo participar. Aí você fica triste pelo aluno não participar, fica triste porque você preparou um conteúdo legal, que às vezes ia agregar bastante para ele, e isso acaba nos pontos não ligam, entendeu? Então, essa questão aí do acesso é muito importante na zona rural, para o aluno, tanto sinal de telefone, para ele usar o smartphone, usar o celular para conseguir participar, tanto sinal de internet também, caso ele tenha notebook, computador. Porque, às vezes, ele tem um recurso, mas o sinal no dia deu uma chuva e ele não consegue estar presente. Então, isso daí é uma coisa assim, que tem que ser trabalhada no Brasil ainda. Sei que a gente está longe disso, tem muita coisa para fazer ainda, mas é uma das ideias que tem que ser tomada aí como uma via para a gente seguir, porque daqui para frente é o futuro, a gente tem que estar interligado. Perceza. E até os alunos entenderem como é importante deles participarem, que atualmente a única forma de aprender, infelizmente, é de modo remoto. Se eles não conseguirem participar, não se interessarem em participar, também dificulta mais ainda o processo. O interesse tem que ser estimulado, né? Com certeza. Porque, às vezes, o aluno está de cavalo, acontece muito. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso aí, conforme o tempo. Com certeza, Pedro. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigada, Mariana. E obrigada, Pedro. Valeu, Larissa. Agora nós vamos para a nossa quinta apresentação, que vai ser com a Bárbara. Bárbara, por favor, você pode compartilhar sua tela conosco. Outra coisa, gente, só lembrar mais uma vez que todos os apresentadores dos trabalhos precisam registrar sua presença no link que eu disponibilizei no chat, tá bom? Vocês entrem lá no link, preencham o formulário e submetam ele. Bárbara, não está apresentando? Pode ver. Tem oito minutos para fazer sua apresentação, tá bom? Ok, obrigada. Então, olá, boa tarde. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Bárbara, e pela Ana Amélia. Nós somos alunas do programa PIBID, né? E do Núcleo de Ciências Biológicas do IFES Campos de Alegre. O nosso título do trabalho tem como Utilização das Tecnologias Interativas para o Processo Didático no Ensino Remoto. Ai, não está passando. Ops. Ixi, travou. Está compartilhando certinho? Sim, nós estamos vendo a sua tela, inclusive, o mouse se movimentando na tela. Mas não está passando, realmente. É, o mouse não está passando. Oh, meu Deus, já é a segunda vez. Espera aí. Só um minuto. Da última vez, meu Deus, esse problema eu tive que desligar, sair da apresentação e desligar a câmera para conseguir apresentar. Talvez é a minha internet. Porque terça-feira eu tive esse problema também. Só um minuto. Eu vou desligar a câmera. Aqui. Agora eu vou ver se vai passar. Ah, não está indo. Travou. Bárbara. Aham. Em mim, sua apresentação via WhatsApp, que eu abro ela aqui para você. Tá bom. Espera aí. Só um minutinho. Tá bom. Enviei. Só um minuto que está carregando aqui. Uhum. Conseguem ver? Estou vendo, estou visualizando. Só que está no slide, certinho? Aí, no caso, eu posso abrir a câmera ou atrapalha na hora de apresentar? Eu abri sua câmera. E você vai me dar a instrução para ir passando para você. Ok. 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 Bárbara. Bárbara. Pode. Oi. Pode começar. Ah, tá. É porque para mim não está aparecendo como apresentação. Está pequenininho. Mas posso, então... Está como se fosse slide mesmo. Espera aí. É porque seu áudio está desligado. O meu está em tela cheia. Ah, então... As demais pessoas falam quando estão vendo a tela. O meu está aparecendo como slide também. Na lateral tem os slides e são apresentação pequena. Antes de compartilhar, você tem que colocá-la na tela cheia. Você para de compartilhar, você coloca em tela cheia. Aí você volta para o slide e compartilha. Aí ele fica em tela cheia. Espera aí. E agora? Agora está certinho. Certinho. Obrigadinho. Posso começar? Pode. Olá, novamente. Boa tarde. Este trabalho foi elaborado por mim, Bárbara, e pela Ana Amélia. Nós somos alunas do programa do PIBID, do Núcleo de Ciências Biológicas daqui do IFES do Campo de Alegre. O nosso título é Utilização das Tecnologias Interativas para os Processos Didáticos no Ensino Remoto. Pode passar. Não está passando. Agora foi. Dentro dos desafios que a gente vê aí na pandemia, dentro da educação, no campo da educação, a gente teve como principal ferramenta o uso das tecnologias, principalmente para o processo de continuidade do ensino-aprendizagem e da relação do professor com o aluno. No entanto, a gente sabe que essa realidade de acesso não é para todos. Pode passar. Então, a gente teve como objetivo analisar a visão dos docentes da escola pública, de uma escola pública aqui da região, Sul Capixaba, no processo de ensino-aprendizagem e o uso das tecnologias durante o ensino remoto. Pode passar. Dentro aí da nossa perspectiva, a gente sabe que as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, elas já têm, assim, algumas escolas já fornecem o acesso a essas tecnologias, às vezes, às vezes, de pouco, mas têm o acesso, porém, durante a pandemia, o aluno e o professor não tinham acesso a esses materiais, estavam todo mundo dentro de casa. Então, aí a gente viu um desafio, pois ele está ali relacionado a diversas situações. Alguns autores informam que é questão de infraestrutura familiar, do aluno e do professor também, o acesso de recursos, o acesso à internet e também a necessidade do professor ter que aprender, né, lidar com novas tecnologias, né, e colocar essas tecnologias como parte do seu planejamento. Pode passar. Desculpa. Pode-se afirmar, então, que a pandemia gerou, né, afetou de diversas formas, tanto o professor quanto o aluno, né, e cada, assim, a forma de afetar depende da especificidade de cada indivíduo. Também, o tempo de realocação, né, do planejamento escolar para o ensino remoto impactou negativamente as questões, né, nesse comprometimento da continuidade do ensino-aprendizagem. E também teve o índice de evasão dos alunos. Pode passar. Como resposta também, o governo, né, investiu em programas de inclusão digital. No entanto, de acordo aí com o Santos, se você não tem um investimento para a instrução na formação de cybercultura e de políticas que incentivem essa prática, a gente não consegue bons resultados. Pode passar. Então, né, a gente utilizou aí a plataforma do Google Forms, elaboramos 25 perguntas, na qual participaram 11 professores, e da escola estadual, professora Célia Teixeira, que é daqui do distrito de Rive, né, que fica no município de Alegre. Pode passar. E aí a gente teve das mais variadas perguntas, né, gente, assim, de modo geral. Há quanto tempo atua? Qual o nível que leciona? A área de formação? Há quantos anos leciona? Se usa as tecnologias e se acha elas importantes para o processo de ensino-aprendizagem? E entre outras perguntas. Pode passar. Analisando, então, os resultados, né, a gente conseguiu perceber que existem professores, né, 45,50% trabalham em duas e em três escolas, né, também todos eles lecionam em escola pública e, além disso, 81,80%, né, trabalham com o ensino fundamental e médio, porque talvez a gente pode ver aí que talvez a dificuldade de tentar, né, manter essa continuidade seja por conta também da falta de tempo. Pode passar. Das áreas de formação, né, temos aí professores de ciências, biologia, letras, matemáticas, geografia, geologia, e aí a gente se atentou, né, porque os professores que têm a pós-graduação que responderam o nosso questionário, apenas três têm pós e um apenas têm mestrado. O tempo de atuação como profissional, né, como professor, varia aí de dois meses a 34 anos e a idade entre os professores está entre 20 e 60 anos. Pode passar. Dos professores, assim, que acreditam que as ferramentas são um processo interessante no ensino e aprendizagem, né, 90%, 90,9% disseram que sim, que elas são importantes, mas durante a pandemia, né, 45,50% falaram que não tiveram problema, né, ao utilizar as tecnologias no plano de ensino, só que 27,30% diz que sim ou que tiveram pouco. Das dificuldades que foram apontadas, tem aí a questão dos recursos da escola, do professor, do aluno, a região que a escola atua também, né, que tem problemas com a internet e às vezes até mesmo para atuar dentro da sala de aula, tem um, atrapalha na dinâmica do desenvolvimento das aulas. Pode passar. Antes da pandemia, né, a gente perguntou se eles já tinham o hábito de utilizar as tecnologias, só que aí 63,60% disseram que não, não utilizavam. Mas eles tiveram, né, que 100% tiveram que aprender novas formas de usar a tecnologia para o processo de ensino. Um resultado interessante também é que eles, os professores viram que teriam que mudar a sua forma de avaliar também, frente a essa realidade que a gente veio enfrentando, né, então aí 54,50% disseram que sim, que tiveram que mudar ou pensaram em novas formas de tentar avaliar. E além disso, uma coisa que achamos interessante é que 36,40% dos professores que responderam o questionário disseram que sim, que tiveram que mudar, mas que ainda tem uma dificuldade, ou seja, eles veem que eles precisam mudar e também tentam, né, se planejar dentro da realidade do aluno. Pode passar. Então, aí, né, quando a gente perguntou das vantagens e desvantagens do ensino híbrido, né, surgiram as respostas que a modalidade, né, no ensino híbrido, ela contribuiria também para o aluno no acesso à pesquisa, para a questão dos conteúdos, só que percebe-se que tem um desinteresse dos estudantes ao realizarem as atividades, né, principalmente quando pede para poder fazer sozinho, eles não têm uma pró-atividade. Demonstra também que tem uma falta de comprometimento de maturidade e que eles têm um mau uso das tecnologias, né, acabam se acomodando as respostas prontas que a internet oferece. Pode passar. Diante disso, né, a nossa conclusão é que a pandemia afetou de diversas formas, né, de complexas e dentro de cada especificidade. A gente também conclui que existem grandes vantagens quanto ao uso das tecnologias, porém, vários são os desafios quanto ao uso dessas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. É necessário também ter um planejamento e instrução quanto ao uso de tecnologias no processo de ensino e que sejam ferramentas, né, que de fato auxiliem no processo de transformação, né, do saber. A figura, né, a gente também percebe que o professor, a figura dele como mediador, né, é de superimportância, ele é superfundamental para que desenvolva esse processo de ensino e aprendizagem. Pode passar. Então, a gente agradece aí a Escola Estadual de Ensino Fundamental, que é a professora Célia Teixeira do Carmo, a Secretaria de Educação, a UIFIS Campos de Alegre e a Coordenação de Aperfeiçoamento, né, a CAPES. E é isso. Pode passar. Isso que eu achei referência. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Agora, seu trabalho passar pela avaliação. Mariana tem cinco minutos, tá bom? E aí, Bárbara, boa tarde. Parabéns para você e para a Ana pelo desenvolvimento do trabalho. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Obrigada. E com o seu trabalho a gente pode até observar e, tipo assim, torcer para que novas metodologias sejam empregadas, né, para auxiliar os professores, os alunos, que seja oferecido treinamento, treinamento, porque a gente vê que realmente tem dificuldade. Eu faço doutorado e a gente vê que os professores de pós-graduação ainda têm muita dificuldade de utilizar essas tecnologias, formas de avaliação, que com isso a gente possa parecer novos jeitos, né, de encarar, porque eu acho que essa é a nossa nova realidade. E eu queria saber como você avalia essa experiência de ensino, tanto acadêmico quanto profissionalmente? A experiência do ensino remoto? É, tipo assim, isso. O seu trabalho, o que você pode, tipo assim, tirar de conclusão disso? Olha, eu percebo que, assim, tanto a gente dentro da graduação ou fora, né, da graduação aqui na escola, a gente percebe que é algo que é muito desafiador, tanto para a gente como aluno, ou eu como me tornando professora, ou como professor dentro da sala de aula. Principalmente agora que eles voltaram, né, está todo mundo presencialmente, e os alunos ainda estão nessa coisa, assim, né? Não teve essa responsabilidade de manter os estudos, né? Então, afeta bastante, né? Acho que essa dinâmica de continuar, né, o processo de aprendizagem. E aí eu não sei mais o que falar. Não, mas eu entendi. Não, eu entendi. E é isso também que eu penso, é exatamente a mesma coisa. Foi quebrado, né, esse processo de aprendizagem. Muito. Foi para o remoto, aí não tinha aquela obrigatoriedade que você tem dentro da sala de aula. Então, vai ser realmente uma dificuldade eu voltar ao ritmo agora. Umas coisas muito interessantes que eu achei, assim, que os professores levantaram, é que teve professor que até ligava para aluno para poder falar, olha, vamos ver como é que está isso aqui. O que você está tendo de dúvida, sabe? Eu achei isso muito interessante, essa coisa, né? Do que é o professor dentro da sala de aula? Qual a importância que ele oferece ali para o aluno? Sempre procurando formas, né? Às vezes ele não tem tanta facilidade em mandar um e-mail, de ter essa comunicação. Mas liga, né? Pergunta, tira dúvida ali. Exato. E ainda tem o problema que, às vezes, o professor, né? Como eu falei, né? A maioria tem uma idade um pouquinho mais, né? E, além disso, tem a questão do problema do financeiro do professor, né? Já temos aí um bom tempo que não tem um reajuste salarial do professor, então, né? E a gente vendo cada vez mais políticas que não incentivam a profissão professor. Sim, e às vezes o professor tem que tirar recurso, né? Para comprar um computador melhor. Exato. Para ligação, tudo isso, que não é apoiado. Obrigada, Mar. De nada, obrigada a vocês. Obrigada, Mariana, e obrigada, Bárbara. Pessoal, a nossa sexta apresentação é um trabalho de um único autor, que é o aluno Felipe. Porém, não vejo nenhum Felipe presente aqui na sala. Alguém de vocês conhece Felipe César da Silva Souza? Eu acredito que ele deve ser do campus Guarapari, já que o trabalho dele foi executado lá no município de Guarapari. No caso, como ele não está presente, serão apenas cinco apresentações nessa sala de hoje. Quero só lembrar mais uma vez aos apresentadores dos trabalhos que eu disponibilizei um link para vocês registrarem a frequência. Então, entrem lá no formulário do Google, para poder registrar a frequência de vocês. E para a gente encerrar essa sala, eu peço para que, se possível, vocês possam abrir a câmera de vocês para nós tirarmos uma foto. Não sei se a minha está aberta, porque eu não consigo me ver. Está aberta. Pedro, André, Alexandre, Maria, Viviane, Ana Amélia, Maria. Vocês vão abrir para tirar foto? O Pedro está no trabalho, não consegue abrir a tela. Então, tudo bem. Vamos lá. Se posicionem para a foto. Deixa eu só conferir. Certinho. Pessoal, foi isso. Obrigada mais uma vez a todos vocês que compareceram e apresentaram. Obrigada, Mariana, pelas avaliações, pelas considerações. Obrigada aos apresentadores. Obrigada aos orientadores e todos aqueles que vieram aqui prestigiar as apresentações. Está bem? Tchau, uma boa tarde para vocês e um bom evento. Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Tchau, tchau. Não estamos mais ao vivo, está bom, Larissa? Está bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.